Pessoal, vamos falar sobre a decisão do STF que livrou Lula de acusações no caso da Odebrecht. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Bruno Fernandes, JP Costa e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa. Não é nenhuma novidade. O STF julgando a favor de Lula. Oh, que novidade. Mas tem algumas coisas aqui. Repara que foi a segunda turma. O Cássio Nunes votou a favor disso também. O que foi isso, na verdade? Havia uma decisão já do Lewandowski. O Lewandowski já tinha tomado essa decisão de forma liminar. Isso foi para o plenário da segunda turma, o colegiado da segunda turma, que são cinco ministros do STF. E eles confirmaram o entendimento do Lewandowski. Qual que é o entendimento dele? Vocês lembram a Odebrecht, na época do Petrolão, ela fez um acordo de leniência em que ela confessou diversos crimes. Ela entregou um monte de documentos, entregou um monte de coisa, pagou um monte de dinheiro e reconheceu o erro, coisa e tal, em troca de ela não ser excluída de licitações do governo federal, de evitar prisão dos diretores e coisa e tal. Então, no final das contas, tem todo esse material, que é o material que foi criado pela Odebrecht, que a Odebrecht apresentou para o governo, indícios de corrupção, claros de corrupção, e, lógico, tem coisa ali que implica Lula. Evidentemente que tem, e implica ele principalmente no caso da sede do PT em São Paulo. Para quem não lembra dessa história, o PT tem uma sede relativamente modesta lá em São Paulo e queriam fazer uma super sede lá em São Paulo, um terreno enorme, abrir um prédio enorme, não sei o que lá, e esse terreno teria sido doado pela Odebrecht em troca de favores do Lula. Então, existe toda uma investigação por trás disso daí, que foi abortada, porque lembra, quando o STF decidiu que Moro era suspeito, essa investigação que havia começado com Moro teve que voltar à estaca zero, e como todas as outras coisas que voltaram à estaca zero, é difícil começar a partir daí. Mas ela não apenas voltou à estaca zero, como, nessa decisão do STF, eles proibiram de se usar as informações que estavam nessa, digamos, delação da Odebrecht, é porque quando a empresa não é bem delação, eles chamam de acordo de leniência com a empresa, com pessoas é delação. Mas esse acordo de leniência da Odebrecht dava muito documento, muita coisa, para embasar essa acusação contra Lula no caso da sede do PT. Só que isso não pode ser usado agora, porque o STF decidiu que não pode usar, e o que ele alegou? Ele alegou que, no início da história toda, o Moro tomou algumas decisões nisso daí, embora esse caso aqui do acordo de leniência tenha sido todo feito pelo Cade, por outros órgãos do governo, não foi pela justiça propriamente dita, mas como o Moro participou lá no início da coisa e coisa e tal, foi tudo contaminado, é tudo fruto podre da árvore envenenada, como se chama em direito. E esse tipo de coisa é mais um desdobramento daquela decisão que eles já tomaram, de que Moro não serve, tudo que Moro decidiu tem que ser cancelado na Lava Jato. É um absurdo completo isso, a gente sabe disso, porque a decisão do Moro foi confirmada por instâncias superiores, foi confirmada por outros juízes, quando ele deixou de ser juiz, outros juízes seguiram no mesmo caminho dele, com as provas dele, não teve nenhuma irregularidade de fato ali, mas como eles pegaram aquelas mensagens dos hackers lá e coisa e tal, e anularam a coisa toda, acabaram liberando o Lula. Então, ou seja, essa decisão aqui, em última análise, é apenas reforçar aquilo que já tinha sido decidido lá atrás, sobre a suspeita do Moro. E no final das contas, foi confirmado pelos ministros Gilmar Mendes e Cássio Nunes, então foram três votos a favor e dois contra. Quem que votou contra? Edson Fachin e André Mendonça. Votaram contra isso, ou seja, votaram para que essa delação da Odebrecht pudesse ser usada numa acusação contra Lula. Então, o nome correto é acordo de leniência, mas enfim, pudesse ser usado contra Lula. E por que eles decidiram isso? Porque eles são contrários a isso? Não, por uma tecnicalidade. O que acontece é que esse HC, esse habeas corpus, foi solicitado por conta de uma outra coisa, porque o Lula queria ter acesso às informações da delação da Odebrecht. Ele queria só isso. Ele pediu só isso. E, no entanto, quando chegou no Lewandowski, ele expandiu o escopo do HC de ofício e deu a imunidade ao Lula. Nada ali pode ser usado contra Lula. Por que isso? Porque eles não querem liberar o que está ali. Provavelmente tem tanta coisa muito pior ali, contra muito mais gente da elite socialista corrupta brasileira, que eles não querem liberar essas informações para o Lula, porque isso ia acabar sendo usado politicamente. E, com isso, preferiram fazer o contrário, proibir aquilo de ser usado contra o Lula. O que é um absurdo, não tenho o que dizer, mas é aquele negócio. Isso só mostra o problema do Lula nessa eleição. É o que eu falo pra vocês. Ah, juridicamente vai pegar alguma coisa pra ele? Não. Lula nunca mais vai ser preso. Acabou. Do ponto de vista jurídico, o pessoal do STF deixou bem claro que não vai passar nada. Eles vão impedir qualquer tipo de investigação, cadeia, qualquer consequência para Lula daqui pra frente. Agora, tem muita prova por aí. Tem muita informação pra ser vazada ainda sobre corrupção dessa era do Lula. Tem muita coisa que pode vir à tona durante esse período eleitoral. E o Lula sabe disso. Ele vai ser revirado de cima a baixo porque tem muita porcaria com ele. Ah, mas não pode dizer que ele foi corrupto porque o Lula... Meu amigo, não. Mas olha só. Olha lá os pedalinhos com o nome dos netos dele no sítio de Atibaia que ele disse que não é dele. Olha os encontros dele lá no apartamento do triplex do Guarujá. Olha, não tem jeito. Claramente ele é culpado dessas coisas. Ele claramente fez essas coisas. Tem vídeo, tem evidência, tem um monte de coisa. Ah, mas juridicamente... Ok, juridicamente é uma coisa. Mas falar todo mundo pode. O fato de você ter chegado num ponto em que você não pode condenar o cara juridicamente não quer dizer que ele não esteja culpado daquilo. Simplesmente se esgotou a capacidade do Estado de perseguir aquela pessoa. Lula vai ver muita sujeira dele vindo à tona nessas eleições. Vai ser divertidíssimo. Deixa... Ah, deixa... Ah, o STF foi contra. O STF deixou, liberou ele. A gente já esperava isso, gente. A gente já sabe. O STF já falou que não vai deixar nada pegar no Lula. Não tem jeito. O importante é isso. É lembrar todo mundo da quantidade de sujeira que tem escondida atrás do Lula. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Asse-me descanso! Asse-me descanso! Como? Asse-me descanso! Ásse-me descanso!